Presidente, autoridade município Lauten compromete, estrada direção Lauten Liga-Balas Palos Vila, se rala construção e a fulano de outubro. Tidanei. Tuir, presidente, autoridade município Lauten, Melio de Jesus afirma, minha parte e a ONU coordenação do Ministério de Obras Públicas atu soluciona a estrada urbana e a município Lauten. Também, Melio compromete, estrada urbana direção Rússi Lauten, Tolos Palos Vila, se rala construção e a fulano de outubro. Tidanei reunir uma rua Ruanolo Resinhar. Agradeço a televisão, a ONU coordenação do município Lauten, se rala cobertura e informação sobre a situação atual. A ONU coordenação do município Lauten também, a fulano de outubro, se rala construção e a fulano de outubro. Conforme a conversa do Ministro de Obras Públicas, a estrada urbana direção dos palos, os palos vai ao Reje, depois os palos vai ao Iloamar, Trisula vai ao Tiduala. A ONU coordenação do município Lauten, a fulano de outubro, se rala construção e a fulano de outubro. Líder a autoridade municipal Nemos e a comitamento, durante o mandato, setou prioridade para a fulano de Sirenebê. Potencial mudar o sítio turismo, Nébê existe e o município Lauten antes, se rala construção. Tanto potencial, a área de turismo, os palos, 165 sítios turísticos, tanto turístico comunitário, religioso, resistência, Nébê, não sei se luta, praia, se rala, 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 se rala. Turismo comunitário, turismo religioso, turismo resistência, inclui praia Sirenebê, idêntico, janesan turismo, Hamutuk, Atosida, Nenolo, Resendima. Gusi, município Lauten, Mazita Martins, Alessandra da Luz, Rádio Televisão, Mauberio.